Vídeo novo no ar! E no vídeo de hoje eu vim aqui contar pra vocês os meus 10 passos de K-Beauty com produtos acessíveis Ou seja, produtos que a gente consegue comprar aqui no Brasil Pra quem não sabe, K-Beauty é uma tendência de beleza, uma tendência de cuidados com a pele Que veio das coreanas As coreanas são conhecidas por terem a pele mais incrível do mundo Um dos melhores cuidados de pele da vida Porque os produtos coreanos são muito, muito, muito tecnológicos Eles, tipo, estão anos luz à frente de qualquer outro país que teste coisas de beleza, sabe? Eles têm muita tecnologia na fórmula, eles investem muito nesse mercado E, consequentemente, a rotina coreana das coreanas é uma coisa, assim, de invejar E a pele delas também E hoje eu vim aqui contar pra vocês como eu tenho feito esses 10 passos Adaptando eles à minha necessidade Ao custo também Porque não tem como a gente ficar comprando produtos coreanos Que aqui no Brasil até tem, só que eles são caros Ou você não consegue encontrar Então eu resolvi adaptar produtos que qualquer um pode comprar E que você ache em qualquer lugar aqui do Brasil Mas antes de assistir o vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal De deixar o seu like pra mim, que é super, super importante E também compartilha esse vídeo com suas amigas Com aquela amiga sua que é louca por produtos de pele Que você tá querendo fazer todas as rotinas de pele que assiste no YouTube Eu tenho certeza que vocês vão gostar desse vídeo Primeiro passo da rotina coreana é a limpeza Eles fazem a limpeza e depois eles fazem uma dupla limpeza Basicamente isso E o primeiro passo é com óleo demaquilante Pelo que eu andei pesquisando antes de começar a adotar minha rotina É que tem dois produtos que são super importantes na rotina deles Um é o primeiro passo, que é o óleo demaquilante E depois é a essência, que é um produto muito típico da Coreia E raramente a gente consegue encontrar aqui no Brasil Mas depois eu falo sobre ele E aí o primeiro passo, que é o óleo demaquilante Ainda não é muito encontrado aqui no Brasil Eu achei três marcas que especificamente vendem esse produto Um é a The Body Shop E é o preço mais barato que eu achei aqui no mercado A segunda é a MAC Ela também usa essa mesma tecnologia E a terceira é a Clinique Que já é uma marca mais especializada em cuidados com a pele E é o óleo demaquilante que eu tenho adotado E comprei pra poder cumprir a minha rotina de beleza coreana O óleo demaquilante é usado pra limpeza da pele Ele é capaz de tirar todas as impurezas da pele E realmente já dá aquele baque assim de tipo Limpor, sabe? E aí elas utilizam esse produtinho aqui Tanto quando elas estão com maquiagem Tanto quando elas não estão A Clinique também indica ele como um produto Que dá pra você remover a maquiagem Mas também dá pra você fazer a limpeza da sua pele Confesso que eu não uso ele todos os dias pra limpar a minha pele Quando, por exemplo, eu tô sem maquiagem Só quando eu quero fazer os passos bem certinhos da beleza coreana Ou quando eu tô com maquiagem Eu uso ele como demaquilante E aí, como é que funciona esse óleo demaquilante? Ele é um óleo demaquilante A textura dele é bem de olhinho E eu fiquei preocupada de não se adaptar muito à minha pele Porque eu tenho pele oleosa Mas esse óleo não é usado pra você ficar com ele na pele Então não tem nenhuma interferência em quesito de oleosidade A única coisa que você faz é remover ele todo do seu rosto Com mais cautela se você tem a pele oleosa Pelo menos é isso que eu tenho feito E tem super funcionado Como eu aplico ele? Eu pego óleo Passa no rosto todo sem lavar o rosto Com o rosto ainda seco E aí você depois passa água Limpa, enxaga o rosto E a maquiagem sai completamente Eu posso dizer isso do da Clinique Porque a maquiagem sai Assim... Sai tudo E aí o segundo passo é um que eu já mostrei aqui pra vocês várias vezes Que é limpar a pele com alguma substância que tenha água Eles dão o nome de limpeza dupla Ou cleanance Alguma coisa Não somos tão bilingues assim como gostaríamos de ser E aí eu tenho feito essa limpeza com a água micelar Porque é uma limpeza com a base de água Então nada melhor do que água micelar Que já é um dos meus passos favoritos mesmo assim sempre E aí gente, deu uma adaptada Como eu disse aqui pra vocês O nome do vídeo é K-Beauty Adaptado O meu terceiro passo eu já limpo de novo É tipo muitas limpezas para uma pele só Mas acontece Que é o meu específico Esse aqui ainda tá na embalagem velha Porque eu comprei na promoção Que eu sou dessas Esse aqui é o Efecler Concentrado Da La Roche-Posay Ele é o meu sabonete pra evitar acne, sabe? É o meu sabonete facial Pra uma função de deixar minha pele menos oleosa Então, de certa forma, é um tratamento As coreanas usam tratamento lá embaixo Mas eu não consegui adaptar ele lá embaixo Então eu deixei ele no passo da limpeza mesmo Porque eu prefiro assim O terceiro passo é esfoliante E eu tenho aqui um que eu tenho gostado bastante Ultimamente que eu tenho usado É o da Nuxe O importante da esfoliação é tirar todas as sujeiras Mas também tirar todas aquelas células mortas Que ficam no nosso rosto E também a poluição, né? Que acaba ficando ao longo do dia E aí eu esfolio também duas vezes na semana Quando eu faço todos os passos O quarto passo da beleza coreana São os tônicos Eles servem pra ajudar a limpar a pele Mas também a controlar o pH da pele Só que a minha dermatologista disse Que não tinha muita necessidade de usar Se eu quisesse usar, ok Se eu não quisesse usar, não ia fazer tanta diferença Pro meu tratamento de rosto Pro meu cuidado com o rosto Então é um passo que eu não adoto Que eu cortei da minha rotina Então... E o quinto passo da beleza coreana É a essência Como eu disse pra vocês É um dos produtos principais da beleza coreana E a essência nada mais é Do que uma mistura de sérum hidratante com tônico Só que eu não tenho nenhuma essência Mas eu consigo adaptar a um produtinho É o Mineral 89 da Vichy Como essa função de sérum Na verdade ele é um sérum mesmo Porque ele tem essa função de make tônico E também dá uma hidratada, sabe? Então eu considero ele como um sérum Não sou muito especialista Mas eu uso ele nesse passo E aí, gente Eu tenho certeza que se você acompanha aqui Bastante o YouTube Ou alguém no Instagram Você já viu Alguma dessas máscaras Estão super conhecidas E tá super em alta Usar máscaras de hidratação pro rosto, né? Eu tenho aqui dois tipos de máscaras Que eu gosto bastante Que eu uso na minha beleza coreana Todas as vezes beleza coreana Eu já falei nesse vídeo Vou contar Tem as máscaras Que são as mais famosas De beleza coreana mesmo Que são as famosas Sheets Mask Essas duas aqui são da Dermage Elas são bem baratinhas E Dermage vende no Brasil inteiro Vende online e tal Eu gosto bastante de máscaras Que são de argila Essa aqui é a minha favorita de todas Ela é da Kiehl's Chama Hair Earth Deep Pore Cleanse Mask Entenderam tudo que eu falei, né? Enfim, é uma máscara pra limpar Uma limpeza profunda na pele E tem duas outras Uma que é super baratinha Que é essa aqui da L'Oreal A máscara Detoxi Argila Pura Também é de argila, né? E essa aqui da Correis Que é a argila branca Máscara de limpeza facial Enfim, todas elas são de limpeza facial Eu gosto bastante de todas as três E aí é basicamente isso Ou eu uso as Sheets Masks Ou eu uso as máscaras assim de argila O sétimo passo da beleza É máscara facial Só que eu dou uma subida pra ele E aí o sexto passo é o tratamento São produtos que você usa pra tratar a sua pele De acordo com a especificidade dela E aí, gente O K-Beauty pode se transformar Em uma coisa assim gigante De mil passos De 12 ou 13 passos Dependendo dos cuidados Que você tem nessa parte O que eu uso de tratamento Hoje em dia pra pele oleosa É bem pouco Porque minha pele tá conseguindo controlar Depois que eu já tratei muito Então, na parte de tratamento Eu uso esse aqui Que é o Cleanance Expert Da Avenir Gosto bastante Ele deixa a pele assim Com uma textura Aveludada e também matificada O oitavo passo é creme para a região dos olhos Temos creme para a região dos olhos? Não Preciso ser sincera com vocês Porque eu não uso creme para a região dos olhos Deveria usar Porque todo mundo tem isso aqui Um pouquinho mais desidratado Só que não uso O nono passo é hidratação E um hidratante Que eu acho que é o único hidratante Que funciona para a minha pele Que é oleosa É esse aqui da Nuxe Só que eu só uso ele também Quando eu faço a rotina coreana Quando eu faço esses 10 passos Porque eu não posso usar hidratante Todos os dias Eu sinto que meu rosto Não reage muito bem E o décimo passo Que no meu caso aqui Eu acho que é nono passo É protetor solar Só que aí Esse protetor solar Eu só uso quando eu faço Essa beleza Por exemplo Domingo de manhã Quando eu faço a beleza coreana Durante a noite Eu não uso protetor solar à noite Então é um produto aí Que varia da hora Que você vai fazer A rotina coreana, né? E é o meu queridinho de sempre Que eu já falei aqui Várias vezes dele pra vocês E é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Aqui da minha beleza coreana adaptada Como eu disse pra vocês Eu adaptei as minhas necessidades Adaptei o que eu sentia Que funcionava pra mim Ou que não funcionava Mas quis mostrar também O que eu tenho usado E produtos que vocês conseguem Comprar aqui no Brasil Pra seguir aí A beleza coreana Ficar com a pele linda Maravilhosa Jovem Sem nenhuma Falta de elasticidade Como as coreanas Tem a vida inteira Não é mesmo? Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu like Pra mim Que é super importante E se inscreve aqui no canal Se você ainda não se inscreveu E a gente se vê Nos próximos vídeos Até lá E aí E aí